Somos chamados a amar o mundo. E Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu Jesus. Hoje, Ele ama de tal forma o mundo que nos dá o mundo, a ti e a mim, para que sejamos o seu amor, a sua compaixão e a sua presença através de uma vida de oração, de sacrifícios e de entrega. A resposta que Deus espera de ti é que te tornes contemplativo, que sejas contemplativo. Tomemos a palavra de Jesus a sério e sejamos contemplativos no coração do mundo, porque se temos fé, estamos perpetuamente na sua presença. Pela contemplação, a alma bebe diretamente do coração de Deus as graças que a vida ativa está encarregada de distribuir. A nossa vida deve estar unida a Cristo vivo que está em nós. Se não vivermos na presença de Deus, não conseguiremos perseverar. O que é a contemplação? É viver a vida de Jesus. É assim que a compreendo. Amar Jesus. Viver a sua vida no âmago da nossa e viver a nossa no seio da sua. A contemplação não ocorre por nos fecharmos num quarto às escuras, mas por permitirmos a Jesus que viva a sua paixão, o seu amor, a sua humildade em nós. Que reze conosco, que esteja conosco e que santifique através de nós. A nossa vida e a nossa contemplação são unas. Não é uma questão de fazer, mas de ser. De fato, trata-se da plena fruição do nosso espírito pelo Espírito Santo, que derrama em nós a plenitude de Deus e nos envia a toda a criação como sua mensagem pessoal de amor.